Então, já estamos de volta do nosso comercial e vamos conversar com a segunda tenente em moto, então, a respeito. Verão, férias, né? As crianças quando estão de férias vão para uma colônia de férias também, então elas querem saber de brincar e tudo mais. E às vezes não tem muita noção do perigo, principalmente os menorzinhos, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris? Tudo bem, muito bom te ver aqui. Primeira vez que eu vou entrevistar uma mulher do Corpo de Bombeiros, né? Uma segunda tenente e vamos falar deste assunto. Eu sempre falo que a mulher sempre é mais sensível para tudo, né? E você, com certeza, já deve ter participado de muitas ocorrências tristes, porque na nossa região, eu acho que ano passado, ano retrasado, de notícias tristes de irmãos, né? Se afogarem e morrerem. Como que é a sua vida como mulher no Corpo de Bombeiros nessa parte? De fato, Tamiris, tem bastante ocorrência que a gente atende porque o nosso trabalho é ajudar aquelas pessoas que estão numa necessidade. É o socorro. É o socorro, né? Então a gente vai justamente nessas situações delicadas. E, de fato, eu concordo contigo que a mulher tem um pouquinho mais de sensibilidade, tem rapazes, assim, que também são excelentes no serviço, mas a mulher gera um pouco mais de proximidade ali com a vítima, né? Crianças, principalmente, criança, principalmente, vê a mulher feminina ali, bombeira, atendendo, é mais fácil de ter esse contato, assim. Normalmente, vem criança, já vem no colo, já quer perguntar, já esquece o choro, já... A gente já consegue lidar um pouquinho com mais tranquilidade ali. É porque, às vezes, a mulher olha, né? Naquele momento difícil, assim, é uma mulher que está socorrendo. Com certeza, ela é casada, ela tem filho, ela sabe o que é essa dor, né? Então, tudo acho que passa pela cabeça da pessoa, no caso. E, na nossa região, tem acontecido muitos fatos de afogamentos, por exemplo? Olha, felizmente, a nossa região aqui está bem controlada, né? A gente faz esse trabalho intenso de prevenção. A gente tem a Praia de Porto Camargo, que é um balneário, que o Corpo de Bombeiros atende junto com o Guarda-Vida Civis. Então, como é feito bem o trabalho de orientação, de prevenção, a gente não tem casos assim. Então, a gente faz crianças que estão sozinhas ali, a gente coloca a identificação, orienta para o pessoal se banhar naquela área que está sendo protegida ali. É porque, numa situação dessa, os pais vão para o porto, se distraem um pouquinho, às vezes, no bate-papo com os amigos, e as crianças ficam ali, né, sozinhas. Então, tudo pode acontecer, né? Sim, sim, sim. Criança sempre tem que estar de olho, sempre acompanhada dos pais. Elas são imprevisíveis. Imprevisível. Criança é curiosa, quer brincar, está ali, está aproveitando, e às vezes não tem noção do perigo, né? É o que eu falei mesmo. A criança, às vezes, não tem noção do perigo. Chega bem pertinho do lago, daí o que acontece? Pode escorregar, é fundo, e às vezes não dá tempo de socorrer. Agora, tenente, eu acho assim que... Fala assim, ah, está prevendo a desgraça. Mas eu acho que as pessoas, quando estão de férias, que elas estão em beira de rio, que vão para qualquer lugar, né, que estão de férias, eu acho que os pais já têm que estar prevenidos com tudo, não é? Tem que. Tudo. A boia que você falou, por que não colocar uma boinha na criança? Leve alguma coisa flutuante. Sim. É a mesma coisa você ir para a praia, eu vou levar vinagre, porque a água viva pode pegar a gente, não é? E não é o vinagre que ajuda a melhorar a situação? Sim. Por que não? Tem amigas minhas que falam assim, olha, na minha mochila para a praia, eu sempre tenho meu vinagre, né? Qualquer... Porque acontece. Sim. Se existe, por que não tomar as medidas necessárias para a situação? Para uma eventualidade? Sim, claro. Então, melhor a mãe levar um objeto flutuante, alguma coisa assim, e ter junto com ela, se as crianças estão brincando no rio, alguma coisa assim. Sim. E isso não exime também, né, a boia ela não vai proteger totalmente. Eu já vi até uma... Verdade. Uma reportagem de uma criança que estava com a boia, ela foi ficar à deriva, porque daí foi solta a criança com a boia, ela ficou à deriva, isso foi fora do Brasil, né? Então, ela foi resgatada por um barco, né? Então... Mas foi resgatada. Foi resgatada, foi resgatada com vida, né? Mas era uma situação que poderia ser evitada também. Também. Mas graças a Deus que encontraram, era com vida. Então, isso eu acho que é muito importante. Outra situação também, que a gente acha, assim, que as crianças só vão se acidentar em rios e lagos, né? Mas tem os acidentes domésticos também, e que acontece muito. Sim. Fora de período escolar, né? A criança está de férias, está em casa, tem energia para gastar. Muito. Vai fuçar a casa inteira mesmo, é o normal. E vai. Vai, criança pequena. É, material, ali, todo material de limpeza, que às vezes os pais deixam bem baixinho, né? Que é um perigo. É. E água sanitária, muitas crianças ingerem isso, acham interessante, outras coisas mais. Tem o tanque, que às vezes está ali num lugar livre também. Sim. Eu sempre falo que o tanque tem que estar no lugar e preso, né? Sim. Você tem que fixar ele numa parede, alguma coisa assim. Se é fora, fixa numa árvore, alguma coisa, coloca, né, um... Alguma coisa que deixe mais firme. Não é verdade, Tenente? Deixar sempre vazio o tanque também, né? De preferência. De preferência vazio, né? Se for colocar água, deixa isolado da criança, porque a criança, no calor, vai querer brincar. Sim. A cabeça da criança, ela é mais pesada do que o corpo, então é muito mais fácil dela virar e não conseguir desvirar, né, sozinha. Esse dos produtos de limpeza e tudo mais, tem gente também que reaproveita a embalagem, por exemplo, de refrigerante. Aí a criança vai lá, pega, achando que é um suco ou um refri, acaba ingerindo e no fim é um produto químico, né? Então deixar fora do alcance de criança, usar só a embalagem original, que também é uma proteção para o próprio adulto, porque tem embalagem que não é específica para o produto por ser corrosivo, né? Não, e é verdade. Se ela não tem, às vezes, você não tem uma lavanderia em casa, você não tem o lugar adequado para pôr os seus produtos, coloque lá em cima da pia, né? Ela fala assim, ah, não vai ficar feio. É melhor você, né, tomar essas medidas... Sim. E livrar a criança de acidentes domésticos, né? Principalmente para o produto de limpeza. O tanque, a gente já viu notícias de situação e imagens também do tanque, da criança chegar a se pendurar no tanque e o tanque vir para cima dela. E também a mãe acabar perdendo a criança por esse motivo. Sim. Então tem que prestar mais atenção também nisso, né? Aham. E muitas outras coisas em casa, eu acho que... E uma coisa que eu acho bem interessante de criança, né? Eu lembro até da minha mãe, quando eu era criança, que ela também me falava que a criança é a melhor forma de educar a população em geral. Por mais que coloque alto ali, né, para a criança não alcançar, explica para a criança. Chama, ó filho, isso daqui é perigoso, isso daqui não mexa. Se você mexer, pode acontecer isso, né? Porque a criança, ela não tem noção do pedido, mas ela consegue entender. Entender. Consegue entender, né? Então é melhor já explicar ali, para que ela não fique com aquela curiosidade de mexer, do que só falar, não, isso é proibido, isso você não pode mexer. A criança vai ficar curiosa. Por que eu não posso mexer? Então já explica. O porquê não pode mexer, que aquilo pode machucar, né? Então a criança entende também. É verdade, a melhor coisa, sente com a criança e explicar. Sim. Né? Deixa eu ver aqui. Outra situação também, às vezes, que é vão todos para o mato, vamos achar um rio, uma cachoeira. Daí problema de insolação e muitas outras coisas, alergias, é muito mosquito. E daí, o que os pais devem fazer? Tá. Nesses locais que as pessoas fazem trilhas e coisas assim, a gente recomenda que sempre leve uma mochila, tendo água e comida o suficiente para dois ou três dias, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Bem lembrado. Lanterna, leva duas lanternas, celular, se não for usar, deixa ele desligado, né? Ou em modo avião, né? Manda uma mensagem quando eu estiver saindo de casa, ó, estou indo para tal lugar, chego lá em tal horário, retorno em tal horário. Deixa sempre alguém avisado. Criança, leva medicamento que a criança usa também, se for alérgica e tudo. Adulto também, né? Tem que levar toda a medicação necessária. Mas acho que o mais importante para manter um tempo maior de sobrevida é comida, água e alguma coisa que faça uma proteção térmica, né? Tem as mantas aluminizadas que compram em farmácias, são baratas, elas são pequenas e leves, né? Em caso de uma hipotermia, alguma chuva, se abriga com aquilo lá, já mantém a temperatura corporal. Porque a gente já viu tantos casos, né? Até há pouco tempo, né? Do pessoal que foi fazer trilha e daí ficaram todos no mato. Acho que uns três, quatro dias. Sim. E daí não estavam prevenidos, né? Às vezes vai de chinelo fazer trilha. Isso. Vai de regata. Não, usa um tênis, um calçado apropriado, porque tem bicho. Eu acho que tem que estar bem prevenido com tudo. Tem, tem que estar prevenido sempre. A gente, para fazer um resgate, a gente sempre vai bem prevenido já. Porque pode acontecer também ali, né? A gente está no resgate, fica mais dias do que a gente estava prevendo. É mesmo, vocês também, então, tem esse cuidado. Sim, sim, sim. A gente tem que ter todo esse cuidado, senão a gente vira mais uma vítima também, né? Exatamente. Vai lá para salvar, tem que ser salvado. Sim. Mas é isso mesmo. Porque eu falo de insolação, de crianças, né? Alergias, insolação, as crianças perdidas, tal. Agora, como, por exemplo, a comida. Vamos imaginar que vai fazer trilha. Daí vai se perder, vai levar comida. Mas de que forma que nós devemos levar essa comida, né? Bebida. Tá. Bebida, bebida universal. Água. Água. Leva água. Isotônico também é bacana, porque ela repõe os sais do corpo, né? Então, a gente perde muito pelo suor. Então, esse isotônico, ele vai fazer essa reposição de sais. Comida. Leve comida que não estraga. Não estraga fácil. Isso vai muito de pessoa para pessoa. O que eu gosto de levar? Eu gosto de levar legume, por exemplo. Cenoura, que não é uma coisa que estraga fácil. Exatamente. Salame, porque é uma coisa salgadinha. O pessoal leva barrinha de cereal, né? O mais comum é levar barrinha de cereal. Eu não gosto. Prefiro levar melado. Melado não estraga. Ele repõe rápido a glicose do corpo. E também é fácil. Leva um pouquinho só o suficiente. Mel também é bom, né? Essa eu não sabia. São comidinhas diferentes, mas a gente vai pegando o jeito no dia a dia, né? Amendoim também é bacana. Isso que eu ia te falar. Amendoim é bom. Amendoim torrado, ele faz muito bem. Sim. Leva uma amendoizinha torrada, fecha bem. Leva em potinhos bem fechadinhos. Não, é uma coisa que estraga. Castanha. Castanha. Azeitona. Azeitona, que é bem salgadinha. No caso, uma queda de pressão, alguma coisa. Sim. Você vai controlando. Olha que bacana, gente. Olha quanta coisa. Tenente, agora nós falamos de rios, lagos, tudo. E a piscina? Como fica? Tem muita gente com calor que faz. Muitas pessoas têm piscina em casa. É. Criança sozinha em piscina, não. Nunca. Não entra. Só com o responsável ali cuidando da criança, né? E, de preferência, colocar sempre uma boinha, evitar boinha de braço na criança. Colocar uma boia que tenha uma proteção um pouco maior, né? Coletinho salva-vida também é uma opção interessante. Adulto em piscina, preferência que saiba nadar, né? E se acontecer algum caso de afogamento com adulto em piscina, joga um objeto flutuante para que aquela pessoa possa se apoiar. Não tente fazer o resgate sozinha, porque a pessoa está numa situação de desespero, quem está se afogando, e pode afogar a outra pessoa que está fazendo. Ela puxa. Ela puxa, ela empurra para baixo. Primeiro o impulso. É empurrar quem está resgatando para baixo. Então, a outra pessoa pode se afogar nessa situação. Então, joga um material flutuante, estende a mão para tentar puxar a pessoa, estende um galho, uma garrafa PET vazia pode ser também. Tem muita opção, né? Antes de você se colocar em risco também, ofereça uma opção mais segura também para você, né? Dá quase para pegar umas PET vazias, então joga ali na piscina. Também. Deixa tudo ali. Fecha bem, né? Para não entrar água. E deixa as PET na piscina. Qualquer eventualidade, prevenido vale por dois, como eu disse. Sim, claro. Tenente, eu quero agradecer carinhosamente a sua presença no programa do Tamiris. Amei te ver por aqui. E que seja a primeira de muitas outras e sempre trazendo a forma de segurança para todos nós, em época de férias, não férias, mas sempre trazendo algo sobre segurança. Tá certo. Obrigada, Tamiris, pelo convite. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e eu volto já já com mais uma entrevistada. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma